Música Oi mundo, voltamos com mais um Bifan Dessa vez o Bifan mais injusto do planeta E aí vocês vão saber porque daqui a pouquinho Desafio de canto gente, o Vitor vai cantar Eu não sei cantar, ou seja, tira o fone de ouvido O negócio é o seguinte, as regras são Eu escolhi uma música pro Vitor, ele escolheu uma música pra mim O próprio karaokê vai sortear uma música pra cada um E a equipe vai escolher uma música pra nós dois E aí vai fazer junção de todas as notas E vê quem ganhou o desafio, torça por mim Brasil Dessa vez quem sabe Gente, se ela não ganhar, sério, mata Porque eu não sei cantar, é sério, vocês vão ver daqui a pouco Eu sou um pato cantando Música Gente, eu escolhi pra ele Ifá Were A Boy da Beyoncé Vamos ver essa negritude aqui descer nessa pessoa Gente, sério, ouvidos, watch out Música Se eu tivesse um garoto Eu acho que você vai, mas ela fez isso até frente Ninguém vai, mas ela fez isso até frente É muito ruim, Brasil, muito ruim! E daí que eu escolhi Sei o que? Da Vanessa Hudgens, de Veterna De todas as criancinhas desse Brasil Para a nossa sapatão cantar Quais a minha voz? Vamos lá! You are fine, you are sweet But I'm still happy, naive With my arms I'm not like all my friends Who get going at the boys I'm so shy But let me know that you're not, not bad Let me know that you won't be shy When you're with my shoes away Without me closer I'm not 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 Mano, muito sério Mora essa música não deu nem Não, não Eu cantei melhor com o Vitor, gente, sério Não, não Não, não Não, não Lesbofóbico Esse vídeo aqui é lesbofóbico Esse vídeo aqui é lesbofóbico A nossa história é tão bonita Incomoda quem não quer dançar de glória E sacaou E sacaou E sacaou E sacaou E sacaou Oh, oh, oh Ele gritou para lá O esquema é o seguinte, o Vitor tá gritando, entendeu? Tenta falar só quando a letra aparecer, tenta, eu sei que tá difícil, tá? Mas esse é o esquema que a gente precisa ganhar, o pessoal tá chateado já Eu tô chateada, eu vou chorar Entendeu? Da próxima vez, vamos lá, cara Vai lá, time! Vamos, Salvador! Se fiquei esperando o meu amor Passar, vai no Vitor Por culpa do amor Desculpa, Renato Mas você e eu Podemos namorar Dai-nos a paz Ai, meu pai 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 Tô furada Tava com a minha frente Bom, gente, é o seguinte A produção está torcendo pra Jéssica A classe tá chateada, né? Só faltou esse perdão E pra tentar remediar essa situação Nós escolhemos Uma música assim, diva Uma deusa Como uma deusa Para Jéssica e Vitor E a Jéssica vai ganhar, gente Vai, vai Jéssica Vai, time! Beijo! A música na sombra O ritmo no ar Um animal que ronda Eu saio dos teus olhos Eu rolo pelo chão Como uma deusa Como uma deusa Você me mantém Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do casê O amor e o poder 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 Meu Deus Meu poder Ah, é brincadeira, é brincadeira Eu tenho que fazer isso aí Vai, 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 vai Porra 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 Oh, oh oh oh! Hey Negócio seguinte Foi empate Decida nos comentários Quem ganhou Ela pode ter ganhado na voz Mas a performance Foi minha, gente Desculpa, eu falar Se fui eu Ou se foi o Vitor Curta esse vídeo Compartilha pra todo mundo No Facebook, no Twitter, porque tem gente que não curte Gente, 10 mil views, sei lá, mil curtidas, gente, né? O negócio é o seguinte, se inscreva no canal das B Mas já bota aí o que vocês querem pro outro desafio Que a gente vai ficar se desafiando pra sempre E fala aí, gente, é simpático, quem ganhou afinal? Vota o técnico dos espectadores Beijo! Gente, a gente descobriu o que que tá acontecendo Mãe, fala Não, fala, mãe, o que que é que o vídeo que faz? O quê? A voz do Viver A voz que eu vejo muito forte, aí ganha ponto É injusto isso Obrigada, Deus A voz da Jéssica vai mais suave É uma voz muito Eu sou a pessoa mais linda do mundo, né? Tudo que eu faço é linda, né? Minha mãe falou que eu vei linda